BABADOS E BOATOS O despertador toca, você fala Ah, eu não acredito Mas aí desligou, levantou, pronto Maravilha Muito bom mesmo Eu tenho o meu apartamento lá Você sabe que em física tem essa coisa De deixar o frio entrar ou o calor E o quarto, a parte do quarto Ela não tem nenhuma parede Que esteja em contato com o lado externo Então sempre tá quentinho Tá sempre gostoso Maravilha E já em compensação, no lado da cozinha Que tem esse contato com a parte externa Então daí o friozinho pega É gelado Aí gela Não, lá em casa é gelado Minha mãe costuma falar que geralmente Casa que tem laje é gelado Eu não sabia disso não Aí depois que eu mudei pra minha casa Minha mãe, ah, vai ser gelado sempre Porque laje gela Mas é gelado Casa de madeira também Porque tem essa troca de calor E frio aí Muito grande, né? Com o lado externo Ah Mas eu tô gostando, Toto Tô aproveitando Apesar que, ó, isso são três dias, tá? É verdade, é pouquinho Aqui é só até quarta Depois quinta e sexta Já voltamos ao normal Já é o calor novamente Então as roupas de frio que eu não usei ainda Tô usando Mas ainda tem look guardado? Então as que eu já usei eu tô repetindo Mas rapaz, você tem roupa, hein? Não tenho, amiga A gente bola uns looks aqui Legal Show de bola Eu que me improviso com dez moletons por baixo Mas é, você compra uma blusa diferente Que no meu caso é essa pretinha aqui Que eu já tenho uma outra preta que eu tenho um mil e século embaixo E assim vai indo E aí vai Beleza Vamos lá pros babados? Quero falar do Cris Que já chegou ao mundo Filho da Bianca Andrade e do Fred Ele nasceu na sexta-feira Depois de vinte horas de parto Pra você que tá aí, Toto, perguntando Quem são? A Bianca A Bianca é ex-BBB Vamos criar um Instagram pro Totó E com um perfil assim, mais ativo, né? É, todos os famosos pra ele, né? Nem precisa ser famoso Nem precisa seguir, né? Ah, não, mas ex-BBB é famoso? Ex-BBB Calma, você não terminou Deixa eu terminar de falar Ela é ex-BBB Mas antes de ser ex-BBB Ela é dona de uma linha de maquiagem Que é a Boca Rosa Tem base, batom Enfim, a famosa Boca Rosa Muita gente chama ela de Boca Rosa Muita gente chama ela de Bianca Andrade Que é o nome dela A emblemática Boca Rosa E o Fred, ele é jogador de futebol Se eu não me engano Ele é do esporte Então assim, eles estão juntos há pouco tempo, né? E já pintou já? Já nasceu o Cris Ai, que legal Vou colocar mais uma vez aqui Esse é o Todo Mundo Amo o Cris Pois é Gente, 20 horas de parto normal E eles já saíram Que beleza Parto normal Que pensam E eles já saíram do hospital Já estão em casa Sim, parto normal é assim mesmo É isso, né Totó? Acabou 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 Só é difícil Só é difícil parir 20 horas de trabalho de parto Caraca, e ela relata Alguns são assim Então É, então Alguns são assim Outros são mais rápidos Outros são assim Então eu tossio e aparece o outro E já saiu Como é que foi o seu parto? Tanta experiência Como você nasceu? Eu tenho essa experiência por causa dos meus netos Porque tem um que foi feito por cesareana Realmente foi Por imposição dessas medicinas de hoje em dia Mas o segundo A segunda O segundo foi Parto normal Sem problema nenhum Foi um parto de 6 horas mais ou menos Ah, rapidinho Rapidinho mesmo Meu sonho Mas aí que tá Justamente isso A minha filha fala Ela gostaria de ter tido os dois De forma normal Justamente por causa disso Termina Acabou Não tem problema nenhum Você pode ir pra casa Já a cesareana é uma operação Tem aquela coisa dos pontos Tem a posição que você fica Se você não sai Não tem liberdade de movimento Não tem Não tem dor na hora do parto Mas depois O pós-operatório É difícil É verdade E a RAC, né? É, exato Anestesia geral Anestesia geral também Tem que sair disso Que ninguém sabe se você é alérgico Você vai descobrir ali na hora Tem isso Ah, é verdade Ainda tem isso Tanto, tanto Cuidado de preocupações Que no parto normal não existe É É verdade Né? Vamos lá para o próximo Vamos próximo Manda aí que eu tô sem Ah, gente Doce 22 saiu Ontem foi dia 18 de julho Mas também não foi só Doce 22 Luísa Sonza comemorou O novo álbum Comemorou o aniversário dela De 23 anos E também comemorou Um ano de namoro Com o Vitão Nossa Quantas comemorações Quantas comemorações No dia do seu aniversário E o álbum dela já é um sucesso Ontem ela já deu uma entrevista Também no Fantástico Falando um pouco do álbum Falando da música que ela lançou Para o Whindersson Nunes Que foi escrita assim que eles terminaram Num avião Eles terminaram e aí ela pegou as coisas E foi embora E no avião Ela escreveu uma música Onde que fala que ela amava ele Que ela ama ele Que se ele chamar ela volta E também falou que ela tentou de todas as formas Para salvar o casamento A gente ouvindo essa música Tudo se encaixa E ela volta a viver Porque até então No término do relacionamento deles Todo mundo achava que ela tinha traído ele Com o Vitão Por causa de flores E tudo mais E não foi nada disso O Whindersson Nunes Que terminou com ela O porquê Ela não revela assim específico Mas a gente sabe que Quem acompanha Vê que a vida um dos dois Era muito conturbada Ela estava um em um lugar Ele em outro E ele já casou Com o intuito de construir uma família Ou seja Casar e ter filhos E ela já não queria Porque ela Muito nova Muito jovem Também no início da carreira Então ela não pensava Muitas pessoas falam Que é esse o motivo Mas também tem inúmeros motivos aí Que podem se considerar O porquê que eles terminaram Mas é isso Ela conta do Fantástico Um pouquinho do que ela viveu Esse tempo que ela ficou afastada Das redes sociais No Instagram dela Também conta cada parte De cada música Se eu não me engano São cinco ou seis músicas novas Que ela lançou E ela conta cada detalhe E enfim Está sendo um sucesso Já tem inúmeras visualizações O clipe também ontem Foi lançado em primeira mão No Fantástico Isso Então a gente Deseja sucesso Muitas pessoas que falaram Que deduziram da vida dela Estão mesmo de queixo carrido Até eu aqui me falo Muitos julgamentos Muitos julgamentos Porque a gente que está de fora Pensa que é de uma forma Mas é de outra Né? E aí ela segue Agora fez Esse é o grande problema Né Mari? Quem está de fora Imagina o que pode acontecer E daí começa a formular Umas coisas que não tem nada a ver Exatamente Com o curso da história Exatamente E acaba falando em propérios Nossa Como aconteceu no caso deles Pois é Ontem no Fantástico A Esqueci o nome dela Eu não acompanhei a entrevista Enfim Eu não lembro o nome da repórter Mas Da apresentadora Mas ela perguntou Como que ela fez Para superar Na verdade Ou recuperar Os haters Ela disse que não se recuperou ainda Ela só não vai deixar mais Né? Essas pessoas fazerem O que querem da vida dela E não o que realmente é A casa da mãe Joana Instagram é dela Exatamente Claro Então assim Ela não vai mais Deixar que isso aconteça Ela não vai se permitir mais Recuperar Ela não recuperou Mas assim Nasce uma nova Luísa Com vários aprendizados E daí pra frente É só Isso aí que você falou Me fez lembrar Que outro dia Eu li um posicionamento De uma influencer Falando o seguinte A pessoa ser pública Nas redes sociais É diferente da gente Porque a gente É gente comum Né? Mas a pessoa Quando ela já tem Uma certa notoriedade E é uma figura pública Isso não faz No Instagram dela Uma A casa da mãe Joana Como eu acabei de falar Por exemplo A rua A rua não é um lugar público? Sim Todo mundo pode passar? Você vai jogar lixo na rua? É correto? Não Não é exato Não é correto? Até indagando Algumas pessoas fazem? Fazem Mas é certo? Não é certo Você ir na conta Dessa pessoa Que é uma figura pública Denegrir Tá um de hater Não é legal Não é ok Então não faça Seguindo até esse raciocínio Ninguém encara uma pessoa na rua Isso E fala com coisas Eu não gostei de você Eu não gostei de você Eu quero essa blusa que você está vestindo É verdade Não vai apontar e falar Você traiu o seu marido Quando está escondido É muito mais fácil Atrás das redes sociais É verdade Então ela conta Diz que não vai deixar mais barato E daí pra frente Ela Com isso Ela aprendeu muito Ela falou também Que ela aprendeu Vulnerabilidade Ela aprendeu com isso Então assim A força dela Vem disso Então ela conta Fala de todos os detalhes Fala de como que escreveu as músicas No Instagram dela Tem como foi feita As letras das músicas Muito bacana E ela fez também Alguma coisa no rosto Eu não sei dizer Porque eu não entendo Dessas transformações Eu só sei que está Eu achei muito estranho Harmonização facial Deve ser uma harmonização Eu particularmente Adoro a Luísa Adoro o trabalho dela também Algumas coisas eu critico Por ser vulgar Que eu ainda não aceito Muito bem isso Mas enfim Tudo certo Só que Essa mudança no rosto dela É nítido Porque Nossa Bochecha Foi aqui afinal Bochectomia Isso mesmo Aqui está afinadíssimo E aqui está bem Eu que estou querendo tirar As minhas bochechas Porque eu acho que Ela tem muita bochecha Ela deu uma avantajada Exatamente Então é nítido E a gente que acompanha a Luísa Desde o início Antes mesmo dela casar Com o Whindersson Nunes A gente vê como que era O rostinho dela E como que está agora Então ela mudou Muito mesmo Muito mesmo Só que Vem aquela questão Se ela está feliz Se era isso que ela queria Quem sou eu E as outras pessoas Para julgar Então está tranquilo Eu fiz a harmonização facial É Eu coloquei mais uma máscara Ah sim Aí você ficou mais harmônico Harmonizou né Harmonizou E as pessoas perceberam Igual perceberam tanto nela Não Não notaram nada Ficou bem natural Natural Tranquilo Tranquilo Vamos lá com o próximo 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 O próximo Ai gente Quando eu vi Esses stories Quando eu vi Essas publicações Da Sandy Eu pulei junto com eles Na sexta-feira Eles foram vacinados Com a primeira dose Lucas Lima Sandy Lea Lima E Junior Lima Isso acaba com a idade Da gente Aham Totó E com a deles também E com a deles também Se Sandy Junior Já está vacinada Não Mas é que lá em São Paulo Já estão nos 31 A gente já está com quase isso Tá bom E eles publicaram Na sexta Alegria A felicidade Depois eles publicaram Também um vídeo Deles pulando Feito louco Daí a Sandy pergunta O que está acontecendo Ele é o efeito da vacina E eles pulando De alegria Muito Muito bacana Que feliz Essa é a primeira dose Logo logo eles vão tomar a segunda E é assim que a gente espera A Sandy está usando duas máscaras Também E outra coisa Muito legal Reparem Bota a foto ali de volta Que eles estão tampando Boa parte do cartão de vacina Bem lembrado Isso daí Eu até estou com uma reportagem Engatilhada Para trazer esse conteúdo Aqui na programação Do Grupo RCM Porque Vai tomar vacina A famosa selfie Todo mundo vai posar Com o cartão de vacinação Mas é importante Você cobrir ali Alguns dados Dos pessoais Que é para evitar Futuros Eu 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 Sustos Quando eu tirei a minha foto Na primeira dose Que eu tomei Não tomei a segunda Não estou esperando Tem que esperar chegar Eu falei sobre isso Daí as enfermeiras Não falam Por que cobrir Eu falei Porque esses números aqui Você não pode tornar público São os números São o teu número São os meus números Não pode tornar público Puxa Não tinha pensado nisso E realmente Você não pode Tem que cobrir mesmo E daí você tira a foto E outra coisa Cobre também o nome Do fabricante Que é para não gerar aquela Ai você tomou Ai você tomou isso Ai como foi Seu reação Ai você sabia Que para entrar Nos Estados Unidos É só vacina Não sei o que Aí você come Isso Tão preocupada Isso evita muita coisa Eu tomei a AstraZeneca Se tivesse Coronavac Tomava Ou seja Eu quero tomar vacina Eu quero tomar vacina 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 Vamos lá para outra Vamos para a última Ai gente Ontem eu estava falando Com a Letícia Que eu acho assim Eles deviam fazer Uma balanceada Porque os dois São lindos Devia um lindo Casar com um feio Ou um feio Casar com um lindo Mas enfim Mas não deu Os dois bonitos Assim fica muito Um contraste Sabe Chega Chega a pesar Na nossa autoestima Chega a pesar Exatamente Então fala de quem Que você está falando Grazi Massafera E Caio Castro Ele que compete O Porsche Cup Porsche Cup Porsche Cup Isso mesmo E ele ganhou Em terceiro lugar E adivinha Quem foi levar O troféu para ele Foi ela Ela mesma Grazi Massafera Gente Eles são muito bacanas Assim De acompanhar E ver Os dois juntos Nossa E não é aquela Emelação Quando eu acompanhava Ela com O Cauã Mas a gente vê Que é verdadeiro Porque assim Tem toda Eu acho que eles Ficam pensando Eu acredito Eu não sei Termina um relacionamento Que tem um filho Acho que ela fica Com medo De se relacionar de novo Acredito Não sei Mas assim Eles são tão assim Um ajuda o outro Um são tão Educado com o outro Então E carinhoso Ao mesmo tempo Então é muito bacana De ver E Com tudo isso Tipo assim De ser ator De ser atriz De trabalhar aqui De divulgar lá Ela tirou um tempinho Saiu de lá De onde ela estava Porque ela está trabalhando Também E foi até lá Só para entregar Esse papel Que joia Que legal Eu acho muito bacana Isso Amor E é uma corrida Que não é tão rapidinha Pois é É um pouquinho demorada Se ela acompanhou O saldo disponível Para saque Do Caio Do Caio Tem que estar legal Porque Porsche Cup O cara tem que ser Dono do carro Tem que ser dono Do Porsche Do Porsche E detalhe Tem que turbinar Porque é um carro Que não é um carro Para você passear E ali no mercado É um carro de competição Cabe ao dono do carro Fazer todos os ajustes Para a competição Tem que ter aquela coisa toda Não tem patrocínio Que cubra isso Então Tem que ter uma graninha Legal para fazer parte Disso aí Pois é Uma graninha legal E agora também Tem uma história Legal Ganhou em terceiro lugar Como eu coloquei ali Na fotinha Ele está em terceiro lugar No Porsche Cup Lá em Interlagos Mas também Está em primeiro lugar No coração da Graça Ai que horror Demais Só uma curiosidade Autódromo de Interlagos Eu já fui E não fui para participar De uma corrida Automobilística Foi para fazer a corrida Correndo mesmo Correndo? Correndo Quando eu participei Da edição da Spartan Race Que no Brasil Foi em São Paulo Foi lá Que legal Autódromo de Interlagos E aí tinha a parte Que era corrida de asfalto No autódromo Propriamente E a parte Que era de trilha E era nas laterais Ali em torno do autódromo Que legal Show de bola Muito legal Mais alguma coisa? Nada? Por hoje é só Semanas Fechamos a segunda? Fechamos a segunda Só está começando Essa semana Até sexta E muita água vai rolar Fechão Com certeza Tati Tchau Tchau Até amanhã Tchau A casa é sua Apoio Oral Únique Por você sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Do ITVC Tchau 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 O que é isso?